Mulher presa em flagrante por tráfico de drogas em Cumaru do Norte. Uma mulher foi detida em flagrante por tráfico de drogas neste sábado, dia 6 de abril, na Avenida dos Estados, em Cumaru do Norte, durante a operação conduzida pela delegacia local como parte da Operação Sossego. A referida operação tem como objetivo combater o excesso de som mecânico e automotivo em estabelecimentos noturnos, além de fiscalizar a regularização de licenças e alvaraz de funcionamento, bem como executar mandados de prisão em aberto. Durante a verificação da documentação dos frequentadores de um bar, a suspeita foi flagrada, abrindo a sua bolsa que continha substâncias ilícitas. Após uma revista, a polícia civil encontrou aproximadamente 6 gramas de uma substância semelhante à cocaína, distribuída em recipientes para venda. Além disso, durante a busca no estabelecimento foram encontradas 5 pontas de cigarros semelhantes à maconha. A operação contou com o apoio da Polícia Militar, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Tutelar. A mulher foi então presa, conduzida à delegacia, onde permanece à disposição do Poder Judiciário. A identidade da suspeita foi preservada.